Vou testar a transmissão agora aqui, enquanto o Vinicius está entrando Estamos ao vivo com o Thales 8 Só um pequeno teste para ver se está tudo funcionando Thales, fala alguma coisa aí, só para a gente testar se está saindo um áudio na transmissão Alguma coisa aí Só para a gente testar se está saindo alguma coisa na transmissão Muito obrigado, Vinicius Machado, por favor Alguma coisa aí Tá bom, qual é o seu número de carro, Vinicius? Você? Qual o número do carro que você usa? Eu, 48 48 Nossa, está travando Não, vai, vai, vai conseguir Abriu aqui Você está na tela que eu estou na transmissão aqui, ó Que é a tela comum quando você está no box, né? Eu estou na tela Eu estou no carro do Thales Isso, mas você está com aquelas duas faixas na tela, né? Sim E esse embaixo aqui, que você controla a câmera e tudo mais, né? Então, você tem todos os comandos como se eu estivesse jogando sozinho, tá? Você pode ver os carros, você pode ver o cara Você pode ser o spotter, olha lá, está o start spotting, né? Uhum, em cima E ali está indicando que o Thales está na pista Quando ele parar no box, aparece lá, remove driver Em cima, onde está o start spotting, ou onde está... Embaixo O 8 Onde ficar verde Isso, exato Ou se eu sair do carro, vai aparecer race Race, é Aí você só clica e entra, entendeu? Entendi, beleza É só isso É só isso Vai descansar então, para você pegar o carro depois O setup, você chegou a pegar? Não, a sessão vai estar aberta, o carro vai testar Eu peguei, mas eu não... Eu vou repartir aqui com você, peraí Ah, eu posso exportar aqui, porque a cara... Não, eu mando aí para você, vai aparecer, olha Para o nosso time só Team, 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 aqui, olha Pronto Vai aparecer na sua... na sua biblioteca aí O setup que eu mandei lá O... o SPA, qualquer coisa SPA corrido, eu acho É, acho que está SPA corrido, eu não Ah, está, achei aqui Isso É só carregar o setup, está com 110 voltas E mandar bala Mas a gente vai estar acordado, se Deus quiser Vamos estar na corrida Vamos assim Vamos estar na corrida ainda Vai lá que você é o homem do turno Ah, vou tomar um banho Ah, se quiser fazer o Stint, cara, fica à vontade Ah, não, agora não Beleza Vocês vão ficar até aquelas, mais ou menos Cara, eu vou até o... Eu vou ficar até umas duas, acho A hora que o arroz secar aqui A hora que eu estiver aguentando aí E o carro não estiver com 44X, né? É, ainda tem isso também Isso, provavelmente eu vou usar alguns Ah, todo mundo, né? Ó, está bom o áudio Está um pouco baixo do carro Mas como está no seu carro A transmissão está comendo, ó Agora está com o áudio Deixa eu só abaixar um pouco o dolo Pronto, Thales Voltamos, ó Só que agora está tudo sendo gravado, tá? Está fazendo a transmissão Cuidado aí Sem senha de cartão Como são 24 horas Sem consultoria psicológica No espectador O retrovisor fica zoado mesmo? Fica, fica Fica tudo meio zoadinho ali O painel, né? Uhum Sem... Mas se você apertar o F1, F2, F3 Aí você vê normalmente O próximo vídeo Vou dar uma lida aqui no fórum O que os caras estão falando, Thales Estão xingando mais, não? Vamos ver Quinta página Deixa eu dar um atualizado Se você quiser fazer o extinto Você pode fazer, viu, Thales Só tem que tomar cuidado Um pouquinho de cuidado É sem compromisso Não precisa passar ninguém Não precisa defender a posição O carro na pista 16 minutos atrás O iRacing postou no Instagram Que eles estão olhando Qual foi o problema Aí o outro responde assim O iRacing Ou qualquer indivíduo Que estiver fazendo set Nas corridas, né? Que estiver configurando o servidor Merece uma carta de crítica Sobre ele Isso é inaceitável pelo serviço É que esse cara não mora no Brasil E o servidor não te deixa mudar nada Enquanto ele está em movimento Isso é o que o cara fala lá depois Não importa nada Eles não vão conseguir mudar Essa corrida foi arruinada Para centenas de pessoas Que só podiam correr hoje É certo Tá bravo, hein? É que esse é um dos Esse é um dos Special Events, entendeu? Então a galera Sai o calendário desses Eventos especiais No início do ano Então a galera já está ligada Prepara e tal É, por aí É igual as 500 milhas de Janapos A galera corre Se prepara e tal A gente tinha que ter cancelado Nesses eventos especiais O cara tinha que ter uma equipe Um, você precisa de um ADM online, né velho Um Na hora, né? Na hora de dar o start Tá errado É, o que o cara fez? O cara setou o servidor E foi pra casa Bem assim, meu Nem isso, cara Ele fez isso automático Isso deve ser um scriptzinho O script teve uma linha errada É, o cara não estava na firma Na hora que o servidor entrou Ele não fez o problema Ele tentou entrar ali Pelo TeamViewer Não rolou Deixa assim mesmo É Bom, você tem 10 segundos ali De break Ah sim, não Já tem um tempo Que eu tenho paz já Vou colocar uma musiquinha aqui Pra me lembrar Puts Love is in the air Everywhere is around Eu vou colocar uma musiquinha, né? Já eu já ouvii assim Pera Dung, 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 dung Dung, 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 dung Dung, 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 dung O que é essa? Você pediu esse ou não? Ah, atrapalhou essa É o que eu falava pro amigo meu Põe a vinheta É, bem por aí É, bem por aí É, bem por aí É aquele do You have You had only one fucking job É, cara É só isso É o pior que o cara A ruína pra todo mundo mesmo Sim, e assim Um evento desse É bizarro Que não tenha ninguém pra conferir Na hora que ele entra Verdade E não é muita coisa, né? Pra você conferir É se o horário entrou correto Se o número de voltas tá correto E se a punição tá correto Simples Mas na boa, cara De qualquer forma Eu gostei muito esse negócio de IR Que negócio Não, é Essas corridas do IR Isso é muito bacana Ah, é sim Esses eventos, né? A dificuldade também É Não é fácil não, cara Não é mesmo Fica no mundinho lá da Fórmula 1, né? É, o que eu falei pra um cara Um dia desse Que a diferença aqui É em muitas das corridas Que a gente entra A gente não entra pra ganhar E a competição é com a gente mesmo É com o seu próprio limite Que não é o seu próprio limite É, é um chavão, né, cara Mas Mas é Quando você começa a andar Você sente Você não tá competindo com ninguém Você tá competindo com ninguém Especialmente nessas corridas aqui Nesses Endurance gigantes Não, imagina aquele primeiro O primeiro, né, Glenn Que a gente tava Razoavelmente bem, né? Sim A gente teria conseguido Ir bem no primeiro E no terceiro, né, velho? Top 10, cara Na primeira tentativa Tudo bem É o principal tier, né? Mas até lá vai ter Na primeira tentativa Já tá com os caras Não, a gente já ia ficar A gente ia conseguir um top 10 Na última a gente ia melhor, né? Cara, depois você vê a transmissão aí, cara Eu pus full Full screen aqui, cara Tá bonito demais, cara Só que a pintura Tá preta e branca, né? Nunca Nunca arregou a pintura Normal, né? Pra mim tá meio azul Ah, é que eu reiniciei, né, Thales? Ah, pra mim tá normal Tá branca? É É, mas tá preta e branca aqui Qual que é a pintura Que você tava usando? Vermelho e branco Ah, quis pra mim Tá azul, branco e preto, né? Não, vou ligar o trading paint Aqui, tá vendo? Aqui é a hora que você me mandou Uhum Nossa, então aqui pra mim Tá totalmente diferente Não, é que tá a minha Porque eu reiniciei o computador Ah, tá Aí o trading paint Tá fora, né? Tá vendo? Vamos ver se ele vai piscar O Thales falou que ele pisca É Quando eu ligo aqui É só esquecer de ligar Quando eu ligo o trading paint Por enquanto ele tá Azurzinho Ó, piscou Não, ele piscou De conexão Ó, ficou branco Olha lá, pintou Thales Agora tá com a cor comum Pode olhar aí, ô Vinícius Vai piscar aí Ainda não Daqui a pouco sincroniza Mas será que o Vinícius tem que ter a pintura e o trade pants aberto também? Não, não Não, não? Não, senão não faria sentido A gente não veria o dos outros caras, né? Uhum Isso Bonita a pintura Eu ia correr com o capacete do Vettel lá, sabe? Aquele branco e o capacete dele Porra, vinha pra uma volta boa pra caralho, mas vacilei ali Ainda assim, véi O capacete do Vettel é bonito mesmo Então, tem um cara que pintou o carro com a cor do capacete dele, né? Porra, dá hora, hein? Como o Vettel tá aí embaixo, eu não fiz Pra criar polêmica dentro do Timão Eu acho interessante o carro com a pintura branca, porque é mais fácil de ver o dano, sabe? É isso Do que se ele tiver com a pintura preta Ou cor escura em geral 6 voltas, Thales Quantas? 6,12 Nossa, pai Quanto cês vê isso? Tem que ter com o F4 Ah, tá 6,6, né? Uhum Toma um banho lá, já vim Demorou Já, já vou pra outro chazinho Só não posso tomar muito agora Eu não tenho caso nem café e nem o Red Bull Ah, mas quente tomar água, ó Não tem, não tem pó Ah, pode fazer o café, né? Se for até tem Acabou o café aí? Não Então faça um café aí, coado Eu se bobear, cara Se eu Se a gente conseguir caminhar aqui A gente já tá com 9x, né? É, então O jeito é abandonar a prova A chance da gente na sétima hora Ser Ser desclassificado não é pequena Sim, assim Já ficando mais cansado Ficando muito mais suscetível a errar Igual ali, eu tava vindo pra fazer 19 Vacilei Assim, o erro de De Perder o ponto da freagem ali Da buzz stop ali, ó Que tá no chão o ponto Tem a marca no chão pra frear E vacilar ali E nessa Tá Cara, não é nada, não é nada Mas já demos 58 voltas, cara É, mais do que um GP, né? Uhum 44 GP Acho que é, né? Ah, é Não tem nada do Mundial de Esportes Aquáticos Não, tem um Polo Aquático Um Curling Aquático Salto ornamental, cara Muito legal Ponta pé à lua Com triplo revirado E um tchau Porra, no salto ornamental Tem umas minas que estão de parabéns, viu? Tá grávida, né? Ah, então de parabéns mesmo Fazer o quê? Porque saltam muito bem, né? Exatamente, pô Eu não sei dar nem mortal As minas com as coxas Daquele tamanho Eu não sei como que eles conseguem Parar o salto, né, cara? O cara sai lá Três rotações e ponta pé à lua Pois é, velho Eu já me perdi no grau de dificuldade Esse setup que tá aí, cara É o setup safe Eles sempre liberam um setup que é safe, sabe? Aham Aquilo ali é muito bom, cara Aquele VRS school VRS school Amanhã eu tento logar Quando eu sair daqui Eu tento sincronizar Ó, pode deixar os caras passarem Eles estão brigando em posição Sim, eu vou deixar Vão vir igual um louco aí Pra cima desse Deixar os dois Vai, vai, vai Isso Aí já vem o Jack William Que é o primeiro Tá vindo aí já Jack William Tá virando quanto? 18, 17 Por aí, acho 19 19, 20 É, 19 dá pra virar Ele tá com o tanque cheio, cheio 20 minutos 21.054 Mas ele é mais Ele está mais lento Que o companheiro de equipe Que entregou o carro pra ele Ah, que ele tá com o carro lotadão, né? Pate de maionese Ainda tá em trigésimo Ainda Ainda Vamos dar uma passada no fórum Vamos dar uma passada no fórum Nossa, os caras já tem selo de 10 anos de iRacing Então O cara Um escreveu assim Para aí, cara De falar do iRacing Deixa pra lá Aí eu Na minha opinião Isso nunca vai mudar mesmo Aí eu Acabou Não Eles só fazem Se parecerem competentes Porque continuamente Fazem esses Cometem esses erros E eu perguntei Foi bem Especialmente porque Tinha o Qualy E depois o Race, né? Então o cara Falou assim E eu já tinha perguntado antes Por que que eles não colocam Checklistzinha É muito simples mesmo, cara É Não é um erro de programação Isso aqui Isso aqui é um erro de De É uma famosa orelhada É, isso aqui é um erro de De ajuste ali, né? Na hora que o cara vai Ah, como é que vai ser o servidor? Quantas horas vai ter o servidor? É isso Quantos pilotos vão ter por servidor? É na hora de De configurar o servidor Eu corri Várias vezes hoje O Mazdinha, né? Em duas ele não contabilizou Meu Safety Rate, sabe? Inclusive 28.5 Não contabilizou? Ele indica Que eu tô com 353 Mas no cartãozinho Tá 348 E um Ele me tirou 0.6 Sumiu Não apareceu nenhum Deixou de contar Quantas voltas faltam, hein? Vou olhar pra você 3 voltas, tá? 3 mesmo, tá? 3.9 Que falta, então 3 voltinhas Pra você ir lá fazendo café Jack William Está na sua traseira É o líder da prova Vamos aparecer de novo Fazer igual de asa Tirar o líder Aparecer de novo Na coisinha Nas notas da prova É esse É esse Puxa a ideia, né? Vai embora É legal que o O número tá no para-brisa, né? A posição Que posição? Ah é, eu não tinha visto É Eu achei que era o número do carro Igual os carros da Indy É, o carro da Indy Fica no Santo Antônio ali É, os carros de GT tem, né? O Le Mans tem Sim Mas é no lateral, não? É, o Le Mans é no lateral Esse é no para-brisa Legal Cara A minha definição é muito boa aqui, né? Aham Da NASA É estúpido, cara O jogo não é nada ruim, né? O pessoal fala que é fraquinha, né? De gráfico Fala nisso, deixa eu Colocar pra refrigerar A placa aqui no manual Porque E se você liberar Todos os gráficos No máximo Aqui em 2,5K Que é o jogo Ele puxa a memória do vídeo Puxa o bloco do vídeo, cara Tá tudo no máximo Aqui, cara O computador Tá andando Mas tá com 42 graus Na CPU só É, aqui em Santos Tá frio, então Aqui tá friozinho, cara Mas essa Ferrari é gostosinha de andar É GT, né? Lembra que você falou que era mais fácil? É O carro ele dá menos close, né? Ah Tem ABS Tem Tem controle de tração Ah, o ABM também, né? Eu não sei Tem ABS Não Tem só a tração Tração O grego tá chegando em você É o segundo colocado O Nicolas Nicolas É nessa que eu tenho que entrar? Negativo Você tá mais um Vê aí Que o engenheiro Tá gritando aqui com ele Doze e meia Se quiser entrar Pode entrar Mas dá pra dar mais uma volta Não Não Tá saindo da confusão Não, tô de boa Os caras não tão me segurando mesmo Não dá bala E o Gastares Eu acho que ele não vai chegar em mim Na Aí você abre a transmissão Vamos ver como é que tá Pra mim Sim Por favor Acho que tá tudo certo Bem amigos da Rede Globo Chegamos atrasado Já no fim do segundo stint Porque o satélite O sinal do satélite caiu É a transmissão é da TV Bruxelas A Globo não tem nada a ver com isso Não tenho nada a ver com isso Eu faço questão Primeira coisa que o Galvão faz é É tirar o da reta Igual na Na Silverson Que perdeu O pau comendo E eles mudaram a Câmera na hora O Galvão ficou puto Eu faço questão aqui Só relembrando Que não tem nada a ver Não é a geração das imagens É da FOM Antiga FOCA Não é da Liberty Media Ah é Liberty Media Antiga FOCA Que era da FOM Filho vai Você tem que entrar nessa agora Que você não sei Vai tá enrolado Opa opa Segura Que é som off track Segura Som off track Caralho bicho Pneu deve tá no osso já Eu só encostei no freio E o carro Você tava no vácuo do cara Eu não vi Não Eu nem tava full throttle Porque Eu tinha Eu tinha diminuído Pro cara me passar Eu encostei no freio E o carro O carro balançou Então Você tirou o pé né Do acelerador né Ele tava Encoste né Não Eu pisei no freio mesmo Não ficou Não ficou Não fez coasting não Não Eu encostei no freio E na hora que eu encostei no freio É que ele É que ele Bambiou E acabou que eu não vi Quanto que tava O teu pneu Quando você Deixou o carro Não Eu nem vi também não Deixa eu ver aqui Então o que tá agora É da hora que eu parei Ih mas tá novinho 97 98 Mas isso foi da hora Que eu parei Aquela hora que eu parei Claro Vou arrumar o carro A gente ganha 4 ou 5 voltas Olha pra gente aí Depois Sim Ah já tamo com 10 de 44 Cara Vamos abandonar a corrida Na terceira ou quarta hora É Ou simplesmente para E não abandona É pode deixar E amanhã de manhã A gente vê Tá Eu deixo ligado Eu também Deixo aqui Se for o caso Box 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 Tales Box 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 Cuidado É Que entrada de box Safada Parece Cuidado Com o que? Pum Com isso Aquela porrada Que dá de lado Do carro Que o carro Até sai do chão Olha esse box Cara Que agonia Muitas voltas Foram aqui Excedeu? É Cara Foi da 28ª Até agora Até 62 34 voltas Puta merda Cockpit Box 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 Sem reparo Sem nada Opa Race Nossa O carro está no imundície Só Já limparam aqui Eu nem testei o volante Agora Para mim Aparece o replay Né Ó Não é imundície Mesmo Ah é Limpam Limpam o carro Todo O que eu ia ver Ah é O pneu Ó O pneu da frente Está com 67% Está desequilibrada O Right Front Está com 67% E o Right E o Left Front Está com 83% Então desgastou muito O pneu da frente Dianteiro Direito Tá Nossa Um minuto De box É Um minuto e pouco Para fazer tudo Um minuto e sete Pitch limiter Ah Tomei black Puta que pariu Esqueci o pitch limiter Esqueci de ligar o limitador Puta merda Estava procurando Chega Chega Limp Chega Limp Chega Limp Chega É Um minuto Só para entrar É É É Júnior Deixa eu ver quantos estão competindo ainda aqui Deixa eu ver quantos estão competindo ainda aqui Ah 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 Voltei E aí E aí Puta voltou no drive swap cara Acabei de vir para a pista mas eu vou ter que cumprir uma promissão Você quer andar? Não de boa Vou dormir Daí já já vocês vão para lá também Cara Vamos É que eu acho que a gente vai ser eliminado Pelo Ah Tem 10 só Ah Não Você já Você já viu que Amarelo Não tem 10 aqui Amarelo Não tem 10 aqui Tem 10 mas tem Não tem nem tem 2 horas e meia de corrida só Ah E vai cansando Você vai ficando mais suscetível a fazer merda Mas a gente De qualquer forma a gente acertou que vai deixar ligado Sabe isso É Então Então Daí umas Oito Umas 7 horas Oito e pouco Eu acordo E daí É só entrar É Se não tiver correndo é só pegar o carro Beleza Daí se tipo Eu cansar e não tiver ninguém Eu só entro no box e aperta ESC O carro aperta ESC Isso Para lá na baia E aperta ESC Ah de momento Boa noite aí Fábio Boa noite pra vocês também Boa corrida pra vocês Fábio Valeu E eu posso sair daqui né? Pode Pode Vamos fechar o jogo tudo Pode fechar Uma boa Fechou Falou Falou Eu já vou cumprir a punição já Atalice Sim Os nossos incidentes somam 10.4 Eu acho que esse Black Flag Deve contar 0.4 Não Eu já tava com 10 0,6 já A mais Não sei porquê Ah é? Que bizarro né? É Não sei se você tenta fazer uma média dos pilotos Não Aqui tá marcando Ó Caralho Cadê? Eu tenho 6 O time tem 10 X Agora deixa eu ir lá ver Caralho Minha bunda tá quadrada Aqui Ninguém tinha fechado o fogo Ninguém tinha fechado o fogo Ele vai trocar os pneus Ele vai trocar os pneus Hã? Ele tá trocando os pneus Tinha que tá desabilitado Não, deixa aí Vai ficar 1 minuto parado Ah, paciência Ai, dá pra... Serving penalty Foi Maui Ah, relaxa Puts, tomei outro. Tá brincando. Sério? Era só pra testar. Aí não, né? Fazer o que? Dá risada. Todo mundo tá do seu jeito. Justamente quando já são uma hora da manhã. Não, não, não. Mas sabe por que não deve poder? Pra nego não forçar incidente no amiguinho, sabe? Certo. Ah, o cara tá pra rodar, ele tá pra ser concentrado. Você chega nele, você dá um totózinho, você toma um x4, o cara toma um dk. Tá com 25 graus. Baixou bastante. Já tá no Lusco Fusco aí já, né? São 7 horas. Tô sentindo um carro melhor. É, a pista tá bem mais emborrachada, né? Também está. Porque a tendência é a pista aí ficando mais fria, o pneu, você vai começar a ter que frear. A gente chama aquilo ali, aquele grain, macarrãozinho. Macarrãozinho. É, eu também passo mal com macarrãozinho. Aí você olha o bagulho e você fala, velho, macarrãozinho. Marbles. Isso é um bolo de luz, é um bolo de mundo essa também. É, é, sim. As ondas de frenagem já estão todas amarradas, né? Sim, então. Por isso que eu te falei, aquele erro meu lá. Não quer se perder tempo. Você vê que é o sono, entendeu? Que tá no chão a marca, velho. Não tem mistério. É chegar ali e frear naquela marca. E eu deixei passar. Pisquei na hora, demorei pra ter a reação. Eu apertei aqui e não me deu a reação. Dei a reação, né? É que você apertou botando o que quer. É, agora que eu vou começar a ter muita gente ali. Que dá pra forçar mais. É. Não, o tempo, quando eu tava aí nas... Algumas voltas, ele tava vindo fácil. Tô vendo as voltas aqui. Tô vendo as voltas aqui. Aí, a volta 59 foi 20 e meio. Aí depois 22 foi a volta que eu vacilei lá. Depois 21 baixo. Depois de volta, se volta, se volta. Tá fazendo café lá, cara. Boa. Tô vendo tudo. Tô vendo que vai ser a noite. 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 A gente tenta falar alguma coisa no Instagram e eu não tenho feito o nosso que eu consigo ver aqui. Caraca, nessa BMW aqui de verdade, BMW de verdade. Ah, no Yaluke, né? Tá. E a Yaluke, mas é só isso mesmo, só Yaluke. Eles colocaram no Instagram que estão olhando a respeito do problema. Eu não duvido que acabem metendo essa sessão... ...unoficial, sabe? O carro atrás de você tá absolutamente torto. Mas ele tá extremamente torto. Ele tá torto... ...tordo na frente, atrás. Caralho, tem muita gente muito fugida. Vamos filmar, quando ele... É, o carro todo não arruma, né? O nosso é outro. Olha, meu negócio é por dois turnos ainda, por dois. Vai fazer uma coisa de ouro. Que coisa correr de áudio, parece. Vamos correr de áudio, pelo menos. Música Música Caramba, esses speeders aí Caramba, até o Simon Pagelon jogando aí E aí ele vai correr? Não, ele fez o I.O.R. 300 I.O.R. 400 I.O.R. 400 E aí ele vai correr Ele vai correr . 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 É, eu acho engraçado que tem uma galera querendo passar pano ainda para os caras. Uma galera que paga também para estar aqui, o serviço foi mal prestado e acabou, não é de graça o negócio. Não é a primeira vez que está fazendo o evento, então não é. Não é um negócio assim, acabou a luz da central do e-racing e aí não está funcionando, não é isso, não tem nada a ver com isso. Não é caso fortuito isso aqui, não é. 2 minutos, 20.6 minutos. 3 minutos, 2 minutos. Essa é a onda mais rápida que ele, né? Não quero forçar, né? Essa é a última volta, você fez 20.6. Ó, você fez 22 voltas, 22. Depois você fez uma 21.3. E depois 20.6. As minhas voltas aqui, eu tô vendo... Sem tráfego, variavam de 21 e 22. Exceto as últimas ali. Vou frear mais rápido. E daqui a pouco a pista vai começar a esfriar mais e vai começar a perder um brilho. Ó, perdeu mais um grau aqui. 29 graus. 20 graus. Acabou que vai durar 24.4. 2 minutos. 20.1.6.2 30 graus. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Fica à vontade. Ah, essa tua volta foi a melhor da... A melhor nota que eu fiz. Isso. Isso. Isso, meu amor. A tua volta foi a melhor da nota que eu fiz. Todas. Pra você ter ideia, no teu primeiro Stint a tua melhor volta foi o 21, 21 e 5. 21 e 5 que você fez lá no final do Stint. O que foi essa pintura aí que foi massa. E esse branco aí também é aquele branco. Eu só li que não podia. Cigarro e ofensas. Bebido ao alcoólico, não. Não, o primeiro evento... Bebido ao alcoólico eles iam ver que tinha o risco dele implementar. Agora pro segundo evento eles já colocaram aqui no carro. E esse cigarro ele vira o cânico. Ah! Que monografia. ... Desculpa. Desculpa. No母亲. Volta rápido atrás, volta. Vai parar nos botos. E o camarada ele atrás tá perto do caminho. Tá ai, volta rápido. Ele fez 20.2. Se você tá, ele vai ver. O cara que tá em décimo, que tá atrás de vocês, eu acredito que ele fez dois livros, que é o Haku Masako, o Takahard Sasaoka, que é de imensidade. ... 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 É obrigatório já, né? Que ruim! Caralho! E o rol de bem aqui é... Leomão! Leomão! Uma hora nesse parque Ah! Ah, mas eu acabei indo pra... Ah! Eu não quero forçar, cara! Eu quero empolgar, né? Aham! Aham! Entour... Minit... 20.045 Vamos lá. 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 uma chave de corpão, assim, totalmente questionado, cara. Ah, que engraçado. Apostaram lá que estavam marcados como um official já, aí eu dei. Ah, tá oficial, entendi. Entendi, os caras colocaram no fórum, numa outra... Ah, gente, tava marcado como um official já. Não oficial, só que eu saí, entrei e ainda tá oficial aqui. Olha o meu negócio. E aí, o carro tá muito legal, né, esse carro tá muito legal. Só falta nascer oficial, é um pouco ruim, né? Não, ainda tava ficando como oficial. Vamos levar mais um pouco. E aí, o carro tá muito difícil. Tá 10 horas também. Tá 10 horas. Trânsito com a corúnica, né? Ó. 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 Vamos lá. 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 Olha, gente. Eu tô precisando que vocês cortam Caralho hein Nossa santa Coração batrinha É o som no corpo Tá vendo? É foda 8.9 caras Carro lento Carro lento acima aqui Ahn Bom aí Vê aí Nossa tem um negócio primeiro aí Aí eu fui Ele falou da situação dele Beleza Carro lento Menino pequeno Aí sabe esse dinheiro aí Que eu não tenho coragem de Jornotec De boy Eu meio Queria pro caro e Tem alguma Tem só uma coisa jurídica pra fazer Aí eu falei Pensei A grana que vai pagar essa toda aí Como dá que me devolve Mas eu esqueci Caralho O cara com um caminho pequeno Na rua né Não sei É Aí eu prestei a grana pro pé lá Aí sim Se devolver Se devolver Beleza Se não devolver Foda É É É Ai 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 Nossa Nossa Que coisa que aconteceu com esse malandro velho Jesus É 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 Soma É É É É É Ele Fui fazer a curva Meteu a quarta Na hora que ele soltou um pouquinho o acelerador o carro todo Digo ele vinha de quinta Ele engatou a quarta ele ainda tava meio rápido Se o carro passar dentro da frente, você já saiu que eu enfartei, né? Pô, eu fiquei sabendo que teve um cara que morreu aí, né? Ou na IRB ou na outra, não tem algum tempo aí. Falaram que eles estavam fazendo alguma corrida aí e o carro... Por isso, eu andando nessa conversa, porque o carro, como eu te falei, o cara caiu e o carro do cara bateu na mão e ficou na pista. E aí os caras falaram lá que teve um... Tempo atrás teve um malandro... 50 anos... Não sei se tinha sido campeão, tinha ficar em testes lá, tinha me aberto a compra, né? E ele... Numa corrida dessa aconteceu exatamente isso, o carro dele bateu e ficou na pista. E ele para responder no Discord. E a galera escutava só um gemido, assim, do cara. E a Liga que chamou a ambulância do cara, que liga? Porque eles tinham o endereço do cara, o telefone do cara, só que chamou a ambulância do cara e o cara teve um papo. E aí... Estou brincando de... 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 Érreis, assim, é... O parkour... ...a que ia sair dessa sala... É... Estadíssimo. Pois é. Estava sozinho em casa... Fala foda. Me lembro até meu avô, meu avô ele... Ele foi com ele, mas ele foi com ele, ele infartou, dizer que ele infartou, o homem tem velho, não é aquela coisa né, ele é confortozinho e vai no hospital ali fazer um negocinho e resolveu. Ele conheceu os sentimentos de conforto, conheceu os sentimentos de pensar se passaram mal, ai era dia das mãos, tem a gata no FQ né, e meu avô tinha ficado em casa com E aí o vizinho, ele chamou o vizinho, o vizinho foi lá Aí o vizinho, não, vamos pro hospital Aí o velho enfatando, virou pro vizinho e falou assim, não, vamos assim, deixa as banhas de tal Aí tomou banho, trocou de roupa, pegou documento e aí foi pedido, cara Foi o tempo que precisava É, mas ele escapou de não ser, né? Essa igua é tranquilo O que que você mais alguém desistiu? Você ganhou uma posição Um, dois, dois, dois Um, dois, três Fazer igual captando as cimentas, eu não desistiu, uuuh 2 minutos 19.678 Nada no Fórmula 1? Não tem nada O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? Essa média de 4 por estímulo É É o que está fazendo? Não As pessoas não Tergançar Uma hora ou duas Não precisar Não ter lido de mim O Estado está lá Não tem café lá Agora tem lá Eu vou coitar, eles querem acabar esse vídeo Você não vai correr? Não, eu não vou lá Não, eu vou correr, não vai acontecer Eu vou deixar ligado Eu também Última mensagem, um cara colocou Ah, a gente entende que vocês ficaram acordados até aqui Que é meia noite de uma sexta-feira e tudo mais Vocês tem 8 horas até a segunda sessão começar E vocês já arruinaram o evento para aqueles que agendaram para o primeiro horário Talvez outras escolas vão arrumar tempo para todo mundo Para aqueles que vão correr na sessão dele Então vão, isso aqui na verdade eu já preciso de fazer É acertar o servidor, os caras ligam certo ao servidor de vio É um óbvio violente, né? Só que estão tentando entender qual foi a merda para não terem que ficar acertando o servidor também O que você passou esse cara? Não deixou ele passar, né? Ah, eu tô brincando aqui É em décimo, ele tá fazendo volta em dois exercícios Caraca É É, mano, na primeira parte da corrida quando a gente tava virando 21, ele tá curando É Aí a gente foi com uma maravilha virando 19, 20 e nas últimas voltas 18 Aí ele pegou o carro e na primeira volta eu já meti o TEC 17, 17, 17, 18 Só falta mais rápido 16.3 17, 16, 16 E essa pintura aqui é desembocada também Eu acho que ele é um pita lindo para o carro do X É, pode ser, né, velho, porque o andar agressivo assim E o que os caras estão reclamando? Qualquer coisinha assim, um vacilozinho, um bagulho, de fato, não tinha que contar e ele tá marcando off-track Olha só que é se quente Ó que tá E agora eu falei que a primeira corrida aí em Abu Dhabi Aí ela vai ter com Tente muito explicando o escofusco Da como você tá na estrada Sem dúvida, só você de dia em dia, de dia a tarde, nem volta do trabalho de carro, só você. No banco de caramba, muito pouca gente vai. Isso. Eu não ia ser tão duro assim. Eu não ia ser tão duro assim com um menino da volta. A graça que já fez essa presa. Caralho, velho. O cara que tá em primeiro, esses bichos meio mal aí, ele tá correndo sozinho. Tinha 90 voltas, cara. Vai dar uma rapidez de 17.1. Ele tá virando sempre 17.18. Ele não fez uma volta, nem... Ah, não, tem nenhuma volta aqui. Ele fez 3.20. Outro, ele fez 2.21, 2.24. 3.23. Tirando as voltas de pitch, de 90 voltas, ele fez 5. Na casa de 3.20. 3.20. 3.20. 3.20. 3.20. Ele quebra. Caralho. Ele depois caiu. Ele quebra. Olha o cara. 2.30. 2.30. 2.30. Só o cara. É, mas tem gente pra caralho. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 cabras para dividir o carro Olha As piadas que você fica Na verdade Se tivesse duas ou três duplas E você tem 6, 6, 6 E no último stint todo mundo junto Quem achar que está melhor Ela vai pegar no carro Até porque a parte legal é a finaleira Aí é bom para todo mundo Para comemorar Todo mundo esperando 43X 43X Ah Francisco Daquele barulho do Discord Desconecta do Discord O carro do Francisco Passando reto Bateu O Francisco mandando mensagem no WhatsApp Caiu minha luz 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 e nem nem entrar no box é o tempo de encostar e dar um tou é melhor não arriscar para isso tá entrando no box ali o carro tá na direção daquela mora é isso a esperança né Olha só o chico da noite, vai botar muito, hein? Tira a santa, entendeu? Tá 8 horas dele, cara E tá 8 horas dele, ele parece uns 6 horas da carreira, sabe? É, até as 9, 9 minutos, hein? É, off-trop, né? E na noite na marfa? Que não cheguei de noite? 11 e meia da noite, claro Cara, o tempo que eu morei em Porto Alegre eu já ficava doido, porque... Minas Gerais não foi até cedo, né? Lá em Patilha, porque em Porto Alegre eu lembro que no horário de verão O William Bonner falando boa noite, eu só supondo, assim Ainda, sabe? Ainda tava meio claro lá fora Eu ficava puto, porque na minha cabeça ainda tinha muito tempo ainda pra ficar fazendo nada em casa E aí 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 Duas horas e quarenta. É, duas horas e quarenta. Nossa. Lembra que a gente recebeu o convite até? Uhum. É, eu não recebi isso. Se inscreveu. Se você não participou de alguma coisa que eu já não participando. Foi lá que os caras pegaram o nosso contato. Muito. Eles... Eles têm uma liga deles. Eles têm muitos eventos legais. O que eu vou participar e agendei lá é o... O que nasce lá, acho que é... Charlotte 500, tá aqui. O café deles é o café do mundo. O café da brilhante é o café do mundo. Sim. O café da brilhante! Fui prazer. O café da brilhante. A brilhante é... A você percebeu um café e o café pretzão? A história é uma brilhante. A brilhante... A brilhante é o café pretzão? Ficou o pneu, no vídeo... ...e o pneu... ...e o pneu de bloco... ...e o pneu... ...e o pneu de bloco, o pneu de bloco... E a gente devia participar dessas fitas, porque eles fazem o suficiente para a gente entender melhor o carro, né? Pois é, o Leman só que a gente bateu 2.4 em nível, ah não, são 400 e o Michigan O próximo evento deles, mas a gente não interessa, que é esse story oval aí Depois eles vão fazer Michigan, aí vão fazer 200 miles aqui com o Lotto 63, que não interessa Depois eles vão fazer o Bar Doce lá, o 500, lá de panorama, que tem as 10 horas, né? E o último evento deles foi antes É, e essa PC eu acho que vendei nela no... O volume mega-crime E o último evento deles é o Vitor do Brasil A gente pode ir em 6 horas de trabalho, isso? Não A gente pode ir sozinho em 6 horas de trabalho A gente tá com os BR Mas eu acho que tem esse evento Ah, eu tô fazendo aqui Imagino... Ah, eles iam fazer um grande o-cremes Tem um... Tem um... Tem um... Não, tá bom Tá bom Esse tem a gente que pegar É, e eu estou falando Tá bom O que eu acho que é isso Eu acho que é o GV As camisões da massa, que não é tão forte Essas porra dessas bandeiras amarelas quebram um pouco O último é bom que dá pra você dar uma relaxada e pensar em estrelateras Ainda mais quando você está jogando sozinho Buenos Aires, eu vou deitar ali Vai lá, cara Tenta chegar à noite Beleza Valeu, valeu Valeu, cara, obrigado Valeu 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 A direita está indo agora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.